Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Chega uma triste notícia da atriz Cláudia Rodrigues. Morreu após infecção, luto. Chega uma notícia urgente do cantor sertanejo Maurílio. Nesse vídeo iremos trazer três notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente, infelizmente, Yamatos morreu aos 32 anos de idade após uma infecção pulmonar. Ele era atleta, olímpico dos saltos ornamentais e participou dos Jogos do Rio 2016. O paraense estava internado em estado grave na Casa de Saúde São Bento, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Yamatos. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Urgente, o cantor sertanejo Maurílio apresenta inchaço no cérebro, segundo informou o médico para a imprensa. O sertanejo está na UTI em estado grave após sofrer três paradas cardíacas e ser diagnosticado com trombo embolia pulmonar. Ele tem 28 anos de idade. Nas redes sociais, a família do cantor pede doação de sangue aos seguidores. Segundo o boletim médico, o cantor apresenta condições estáveis de saúde. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para Maurílio. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira e última notícia. Chega um comunicado urgente. A humorista famosa Cláudia Rodrigues contou em seu Instagram uma triste notícia que assustou seus fãs. Ouça o que ela disse. Gente, hoje fomos assaltadas, mas estamos bem. Quero tranquilizar vocês que estão me mandando mensagens de que foi um susto. Mas nada de grave aconteceu. Minha empresária e amiga lutou com um bandido em minha defesa. E mesmo ferida, não deixou ele me atingir. Sou grata pela proteção de Deus e pelas orações de vocês. Contou a atriz Cláudia Rodrigues nas redes sociais. Para quem não sabe, Cláudia vem lutando contra a esclerose múltipla desde 2000. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Cláudia Rodrigues. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.